Ministro, o senhor falou muito de inteligência artificial. Qual é o papel da inteligência artificial na advocacia pública? A intenção nessa palestra de abertura, Ana, foi mostrar que a inteligência artificial não deve ser compreendida apenas como mais uma ferramenta que vai tornar o cotidiano dos procuradores e dos advogados da União mais fácil, mais conectado, mais rápido e mais eficiente. A gente quer trazer esse tipo de tecnologia para que ela internalize e melhore o serviço prestado pela advocacia pública ao cidadão. A atual gestão da advocacia geral da União não vê o seu trabalho apenas como uma defesa do Estado contra pretensões do cidadão. Ela tem sim que realizar os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Então a inteligência tem que ser uma ferramenta que aprimore o desenvolvimento desse trabalho, que mapeie os riscos efetivamente e que o Estado cumpra suas obrigações com planejamento, organização e tempestividade. Então a ideia é exatamente essa. Não é apenas uma ferramenta de eficiência. É uma ferramenta que deve melhorar a gestão para que a entrega de direitos pelo Estado seja mais eficiente, mais temporânea e com responsabilidade fiscal. Quando a gente fala de transformação digital, uma questão muito importante que se viu aqui foi o compartilhamento. Começa a haver um compartilhamento, sair das suas fronteiras, que é uma questão que nunca aconteceu no Estado. Cada ministério cuidava da sua casa, cada ministério tinha a sua tecnologia e não queria abrir para ninguém. E agora está havendo um compartilhamento. Vocês anunciaram aqui um compartilhamento com a Caixa Econômica Federal. Qual a importância de compartilhar na gestão pública, pensando sempre no cidadão? O investimento em tecnologia realizado pela União, ela não pertence apenas à União. Ela pertence ao Estado brasileiro e aos seus cidadãos. Então, a iniciativa que temos buscado em diversas frentes com a Compeg, com a NPM, ou seja, com as Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, com as Procuradorias Municipais, é de dividir essa tecnologia para que não haja uma redundância desnecessária. Então, se a União tem essa tecnologia que ajuda, como a gente viu, a controlar os riscos fiscais e judiciais, a prestar melhor informação ao cidadão, isso tem que ser transferido e compartilhado. Além disso, com essa oportunidade, a gente também traz o Estado e o município, não só para movimentos de responsabilidade fiscal, de realização de direitos, mas também a capacidade que temos de aprender com os Estados e com os municípios as diferentes modalidades em que eles realizam esse direito, como desenvolvem tecnologia e como podem compartilhar de volta com a União. É isso que a gente tenta fazer quando somos muitos, somos mais, somos melhores. Essa que é a ideia.